Tony Brasil não participou do meu videoclipe, ele não acreditou em mim na época, mas depois a gente conversa sobre isso Prepare-se para conhecer uma artista que redefiniu o conceito de diva no cenário musical do Pará Ela tem 25 anos de estrada, uma voz que eternizou mais de 150 obras E um talento que se estende desde o Brega das Antigas até o Tecnobrega Nascido em Castanhal e sobrinha de uma lenda local, Moacido Taboquinha Bosques Para você que mora em Castanhal, lembra dele? Deixe aí nos comentários Ela é mais do que uma cantora, é uma força criativa que criou o Brega Rocha E trouxe o Breganejo para uma nova geração Hoje, a diva do Brega abre seu coração para contar histórias que ainda não foram ouvidas Compartilhar os momentos que moldaram sua carreira e revelar detalhes de seu próximo DVD Se você quer saber como ela conseguiu transformar o Brega e influenciar até os clipes na TV Liberal Está no lugar certo, fique comigo Mas antes, deixe seu like, por favor, deixe seu like É muito importante, você vai propagar esse vídeo na plataforma Deixe seu like, por favor, e compartilhe, por favor Fique com a gente e descubra quem é a diva do Brega Essa artista completa que mistura tradição com inovação Antes de tudo, quero agradecer a diva do Brega por esse bate-papo bacana Esse bate-papo pai d'égua Você que está do outro lado assistindo esse vídeo Vai conhecer quem é a diva do Brega Quero começar te perguntando 25 anos de estrada E 12 deles como a diva do Brega Qual foi o momento mais transformador dessa jornada Que te fez abraçar de vez esse título? Olá, Daneri, tudo bem? Eu sou a cantora diva do Brega E é um prazer enorme estar aqui com você Nesse bate-papo incrível Eu já tinha essa vontade há muito tempo Nasci em berço popular Filha de taxista, de uma costureira comerciante Minha mãe era dona de casa, mas uma mulher muito batalhadora Nascida em Castanhal Criada no bairro do Mar, também além do Pará Onde tinha o berço do Brega E ele veio comigo também na veia Meus amigos me chamavam e achavam de muito sofisticada Demais pra gravar o Brega E fui pro MPB De fato A mudança de gênero e estilo musical Eu cantava MPB, jazz, samba, bossa nova Foi quando no Recife em 2010 Logo após a minha chegada Ouvindo Alípio Martins Nas rádios, nos bares Me arrepiava Ouvia um artista da minha terra Ser tocado naqueles lugares Eu percebi que de fato O que eu queria fazer Era cantar o Brega Trazer as minhas raízes A música do Pará Pra que o povo pudesse conhecer melhor Me ouvir cantar Ter a oportunidade de gravar isso tudo Aí nasceu a Silva do Brega Em 2012 Cantora, intérprete, compositora Personagem, tudo Tudo, tudo que tinha direito Voltamos com o Pará E lá eu fiz o EP Tem quatro faixas Onde eu tive a oportunidade De estourar as quatro faixas Na Rádio Liberal Alex do Carmo Na direção da rádio Na época Me deu essa grande oportunidade De estourar E acreditou em mim No meu trabalho Jorge Cobara Também da Rádio Universidade do Nova FM Acreditou em mim Recebi o meu trabalho Com muito amor e carinho Eu sou gratidão Pelas oportunidades E ter tido Pessoas tão importantes De rádio Estourando as minhas músicas Do Pará Você é sobrinha Do Moacido Tabalquinha Bosques Um nome importante No cenário musical Como essa ligação familiar Influenciou sua trajetória E estilo musical Eu era criança Em Castanhal E o meu tio Ele tinha o Tabalquinha Bosques E ali As grandes influências Da música Passavam por lá Por causa das aparelhagens Que tocavam lá E eu uma criança Muito curiosa Muito curiosa Muito curiosa Eu já estava aqui Nas veias Quero ser artista Quero ser artista E aquilo mexia comigo Um sábado Antes de mim Então essa Essa importância Ela vem Dessa referência mesmo Do meu tio ali Com aquela Musicalidade toda Ele era um homem Que vivia a música E acreditava na música Eu acho que no fundo No fundo ele foi Um grande artista Que não realizou Seu sonho Mais de 150 obras Gravadas na sua voz E vários clipes Que chegaram À televisão Como foi ver O seu primeiro clipe Rodando na TV Liberal Isso mudou sua visão Sobre a música E o brega? Cheguei no Recife Em 2010 Retorno no final De 2013 E em 2014 Eu gravo o EP Com quatro faixas Em Belém Três regravações Quem não te quer sou eu Gererê Garota Que se tornou a música Do meu videoclipe E acabou com acabou A minha primeira Grande parceria O Andeus Que é inédita Feita especialmente Para mim Pelo compositor Edson Moreno No final de 2013 Para o início De 2014 A Gabi Amaranto Estava explodindo Com o Tecnobrega No Brasil A música Estava na novela Tinha sido Em 2012 Então todo mundo Das cenas de Belém Todo mundo Das cenas de Belém Estava Acreditando muito No Tecnobrega E eu vi naquele momento Com releituras De clássicos Do brega Paraense Onde joguei E peguei o público Totalmente saudoso Querendo aquilo Após gravar o clipe Com participação Dos reis do brega Kim Marques Edilson Moreno Nelsino Rodrigues E Vanderlei Andrade Eu com o clipe pronto Fui na TV Liberal Pedi apoio Ao gerente Da TV Liberal Na época Ribeiro Júnior E o superintendente Doutor Fernando Nascimento E o diretor De programação Na época André Siqueira Que me deram Duas semanas Na TV De exposição Do lançamento Do meu videoclipe Após isso Acabou virando Uma parte Do programa Da TV Liberal Junto a pauta Do Sons do Pará Com outro diretor De programação Já o Lauro Teixeira Quando soube Da nossa ação Anos antes Da sua gestão Veio E colocou Como pauta Ter videoclipes De artistas locais Chamado Intitulado De Sons do Pará Para mostrar Assim A grande cena Musical Do estado Do Pará E isso Fez muita diferença Você já gravou E compartilhou projetos Com grandes nomes Do brega Tem algum momento Marcante Ou aprendizado Que você nunca Imaginou que viveria Ao lado dessas Lendas do ritmo Paraense Subínio colocou A guitarra Na minha primeira Gravação De garota A pedido do diretor Da rádio liberal Alex do Carmo Que eu fui atendida Em 2014 A minha Parceria Foi Muito bem recebida Por artistas Da minha terra Com Com suas obras No meu trabalho Odilson Moreno Kimárquez Tony Brasil Eu sou doze Tony Brasil Nelsinho Rodrigues Que participou Do meu videoclipe Tony Brasil Não participou Do meu videoclipe Ele não Acreditou em mim Na época Mas depois A gente conversa Sobre isso Dos artistas paraenses Os grandes Todos Me deram As mãos No início De todo Produção Os produtores Grandes Dede Borges Na produção Produzir o meu Meu EP Que foi Mócio César Estourado E tantas outras músicas Kimárquez Passou Uma tarde Comigo E com Otávio Gente Passando E me ensinando As divisões Do brega Paraense Não é à toa Que ele é chamado De professor Isso tudo Foi muito gratificante Isso tudo Foi muito legal Sabe Receber esse carinho Esse amor Dens O Tony O Tony Brasil Passou Uma manhã E uma tarde Comigo No estúdio Ficou pondo Com o meu primeiro DVD Que foi gravado Aqui em Belém Na cidade de Folia O Tony Foi ímpar Único Muita gratidão Muita gratidão Eu sou muito grata A todos Que fazem parte Da minha história De forma positiva Muito Muito grata Mesmo Muito Muito grata Sendo uma cantora Versátil Que passeia Por diversos estilos Como o brega Das antigas O tecno brega E a salsa Como você enxerga O processo De trazer Essa mistura Para o palco E para seus fãs O Pará Tem disso Né gente Somos um povo Muito versátil É Cara Se colocar um casal Paraense Para dançar Vai dançar De tudo De tudo isso mesmo É incrível isso É Isso tudo Está dentro da gente Está desde criança Está no sangue A gente Escuta Ouve Dança Canta Os nossos ritmos É muito bom Isso é o nosso Pará É Isso somos Somos nós Os artistas locais Paraenses Conseguem desenvolver Isso Muito bem Eu Como paraense Legítima É É isso A gente Está aqui Já no sangue Sabe O brega Está dentro Da gente A batida O ritmo A gente já Vem com essa mistura Toda Parece que a gente Já vem nesse molho Todo Entendeu É isso É o brega Sua capacidade De recriar O breganejo E criar o brega rocha Trouxe uma nova cara Para o brega No Brasil O que te motivou A inovar Nesses gêneros E como foi A reação do público A essas novidades Foi ser paraense Trazer a minha cultura E raízes Para o Recife E conhecer a cultura Deles também O breganejo Já vinha acontecendo No Brasil Há anos Com Amado Batista Bruno Emafone Leonardo Leoma Galhães Mas muito Com aquela linguagem Muito de Minas Goiânia Aí eu trago O Pará Para essa cena O brega do Pará Com o sertanejo Já o brega rocha Foi uma criação Minha mesmo Após ver o trabalho Do Pablo da Rocha Aquele diferencial Da música Da Bahia Que na verdade Era o nosso Cavalo Banco No Pará O famoso Dois pra lá Dois pra cá Me despertou Para criar Algo Com a música Do Pará Este ritmo Eu posso dizer Que eu assinei Sozinha mesmo Lá Assinei a canetinha Realmente foi uma criação minha Está catalogado Nas redes Em 2012 2014 2015 O público Sabe disso Adora Vem Canta Dança E é muito gratificante Saber que eu Gente eu criei um ritmo Eu criei um estilo Brega rocha Como artista Que também compõe O que primeiro Te vem à mente Quando cria Uma nova música Uma história Para contar Uma batida envolvente Ou uma emoção Para passar Uma história Um tema É fundamental Para começar A canetada É Como a gente Costuma chamar Mas tem vezes Que vem O refrão De forma melódica Uma melodia cantada Mas normalmente Uma história Para contar Sempre Com muita emoção Eu gosto muito De transmitir isso Emoção Pistoleira Pistoleira Uma composição minha Com uma parceira minha Sueda e Cristina Foi assim A história de uma mulher Da zona Que se apaixona Pelo seu cliente Acontece no norte Nordeste Brasil No mundo Né gente Virou até filme Isso daí Internacional Alô DJ Toca no paredão Gente Essa daí Foi uma canetada Que o Otávio Deu e me convidou Essa eu digo Foi o Otávio Que fez e me convidou E Davi Salles O compositor da Bahia Nosso parceiro maravilhoso Essa foi uma história De um cara Que é pobre Mas que é feliz Sonhador Uma história Que fala Do povo brasileiro Que sonha É Que Vai ganhar Na mega da virada Ele fala Que ele vai ser Muito rico É a história Do povo brasileiro Minha gente Mas que Se não ganhar Na mega da virada Também E não importa Ele vai ser feliz Do mesmo jeito Ele vai pra praia Ele vai pra onde ele quiser Ele vai comer o churrasquinho dele Tomar a cerveja gelada Tomar a caninha dele Entendeu E quem nunca Foi pra uma praia Com uma boa farofa E um cu E com a cerveja gelada Realmente São as histórias Que me cativam Aí eu faço É pela canetada especial Com quatro DVDs lançados E o quinto A caminho O que podemos esperar De novo E surpreendente Nesse próximo trabalho Algum detalhe Que você possa adiantar Para os fãs Vem Vem sim São 25 anos de carreira Ao todo Desses 25 12 anos Dedicados exclusivamente Ao brega Vem Um trabalho Muito lindo Estamos finalizando Um novo trabalho DVD De releituras Vem apenas Uma música inédita O detalhe Desse grande trabalho Que eu venho chegando Agora com o memorativo Dos 25 25 anos de carreira É que eu quero ver Vocês cantando Um moleque comigo Dançando muito E matando saudade De músicas Que fazem Com certeza E fizeram Parte da história De vida de vocês Da mãe de vocês Pai de vocês Eu tenho certeza Que vai arrepiar Você nasceu em Castanhal Um lugar rico culturalmente De que maneira Sua cidade natal Moldou o seu jeito De cantar E interpretar o brega Comparado com outros Cantores do gênero Castanhal é uma cidade Gente Que recebe Muitos nordestinos Pessoas de Ceará Piauí Bahia Maranhão Pernambuco Tem isso lá Apesar de ser Ao lado aqui Assim Coladinho Coladinho Com Belém E eu ser paraíse Com raízes nordestinas Por conta disso Você chega em Castanhal As pessoas usam botas Gostam de cavalo De chapéus Tem um sotaque diferente Mais arrastado Se você me perguntar Diva o Dente dos Céus Ao seu de Castanhal Isso influencia sim E quando eu quero Usar isso a meu favor Na música Vem fácil Vem muito fácil Porque eu sou Eu sou natural de lá Quando eu quero algo Mais Belém Também Vem comigo Porque eu fui criada Em Belém do Pará Isso é Dá o sangue Para aqui Para nós ver É natural Diva Para você O que é ser uma verdadeira Diva do brega Nos dias de hoje Claro Em meio às mudanças Musicais E culturais E qual mensagem Você deseja deixar Para quem está começando Nesse caminho Quando eu desisti da MPB E criei o nome E O personagem artístico Diva do brega Junto com o meu empresário Otávio Costa Eu sabia que vinha uma mulher madura Uma mulher madura Forte Mas com a cabeça jovem Uma cabeça jovem Mas que ia incomodar Incomodar pessoas Da cena local E isso realmente aconteceu Mas Eu estava preparada Estava preparada Para tudo isso Sabe Eu me Preocupei na verdade Em agradar E trazer Algo Para o povo O meu povo Nada mais Eu só queria agradar O meu povo Culturalmente Musicalmente falando Tenho muito orgulho De produzir E dirigir projetos Da música popular Brega Paraense Do reconhecimento Não só do brega do Pará Mas do brega nacional Como venho fazendo Nesses últimos 12 anos Dedicado muito A brega mesmo Sabe A música popular brega Sendo Uma das Personagens Deste gênero Tão rico E ainda Tão discriminado Sabe gente Em algumas Algumas partes Do Brasil Eu tenho orgulho Orgulho mesmo Assim De ser paraense De ser neta De nordestino E mesclar tudo isso Na minha musicalidade Eu defendo a bandeira Do brega E essa é a minha verdade Sabe E vou dizer uma coisa Para você Que está começando O conceito Que eu quero deixar Para você É que você Nunca desista Do seu sonho Se você acredita Que você vai fazer algo Faça com verdade Você vai conseguir Eu quero deixar aqui Para vocês O meu relato de vida E profissional Sabe gente Quando eu mudei de estilo Falaram que eu nunca Iria conseguir cantar o brega Porque eu era da MPB Hoje eu sou diva do brega Sabe Um reconhecimento Isso é muito importante Falaram que eu nunca Ia produzir um CD Tenho sete CDs de brega Clipe em formato de cinema Que foi o primeiro A rodar no Santos de Pará E rodar nesse Formato de clipe Na TV Liberal Disseram que eu nunca Ia gravar um DVD Meu primeiro DVD Gente Foi gravado Na Cidade Folia Para um público De quase Trinta mil pessoas É muito importante Você acreditar em você Tenho quatro DVDs gravados Indo para o quinto DVD Gravado agora Sabe Então disseram Que um Blanco ia tocar No Maralde E eu Nem ia no programa De televisão Toquei em mais de 200 rádios No Brasil E até fora do Brasil Também Até fora do país Na Itália Em Portugal Não Igual Dei mais de 100 entrevistas Fui lançada no programa Do Rodrigo Faro Fui no programa Do Ratinho A minha apresentação No programa Do Ratinho Foi reprisada Por mais de duas vezes Sabe Na TV Um minuto É muito tempo Eu fiquei Duas horas No programa Do Rodrigo Faro Fiquei 10 minutos No programa Do Ratinho Na tela Parecendo Mostrando o meu trabalho Disseram que eu Era velha Que eu era coroa Para fazer sucesso Que só menina De 20 anos Conseguiria alguma coisa Eu só Coroa Assim Linda Gata Gata Tá entendendo Aqui cantando Encantando as pessoas Me emociona Saber que eu tenho Essa força Dentro de mim O meu O meu O meu recado Que eu tenho Para vocês A minha dica Que eu tenho Para deixar Aqui para vocês Nunca desejo De vocês sonhos Sabe Sonhe Sonhe alto Sonhe grande Sonhe com quem acredita E sonhe com você Sabe Porque sonhar sozinho É só um sonho Mas sonhar Alguém que acredita com você É o poder Da realização Desse sonho Estude Pesquise Faça Faça diferente Seja você Recrie Sabe Vá em cima Não tenha medo de nada Uma hora A coisa acontece Eu tenho certeza disso Acontece comigo Aconteceu com os outros E vai acontecer com você Acredite em você Quando você acreditar em você Universo Olha Maravilhoso Tudo acontece Danera Eu quero te agradecer Muito Pelo teu carinho Pelo convite De participar com você Dessa Dessa entrevista Tô maravilhosa É uma honra É um prazer enorme Estar com você hoje São quase quatro anos A gente É Eu te pesquisando Sondando o que você faz Como jornalista É Valorizando a cultura A cultura do nosso Pará Isso é muito importante Você realmente faz a diferença No nosso estado Obrigada por você existir E acreditar na nossa cultura Um beijo grande Da Diva do Brega No teu coração E eu espero que outras Entrevistas Vêneam também Com muito prazer Sempre vou te colocar Em primeira mão As minhas novidades Tá bom Beijo grande Da Diva do Brega Pra você Um beijo grande Da Diva do Brega Pro meu povo Do meu Pará Que eu amo tanto Quero agradecer de coração A Diva do Brega Por nos presentear Com essa entrevista Cheia de histórias E inspirações Alô Otávio O esposo dela Grande parceiro Entrou em contato conosco E a gente gravou É cara Tem internet E a gente vai fazendo Esse trabalho Que é Exaltar o nosso Brega Diva Diva O seu talento E a sua trajetória Mostram que o Brega É mais do que um ritmo É um sentimento Que toca gerações Desejamos que seu caminho Continue brilhante Eu desejo Do fundo do meu coração Que você arrebente Faça muitos shows Pra você que é contratante Tá aí A Diva do Brega Ah Dan Eu quero saber um pouco mais Do trabalho dela Tem no Youtube Pesquisa lá A Diva do Brega E para você Que ficou até aqui O meu muito obrigado Deixa o like Compartilha esse vídeo É mais uma entrevista A gente vai trazer Entrevistas Conversas Bate-papos Com esses grandes artistas Hoje Trouxemos a Diva A Diva do Brega Ela que nasceu Em Castanhal Cidade querida Do meu grande amigo DJ Brasil Grande parceiro Tem o Haroldo Reis Tem meu grande amigo Jurandir Jurandir Gente boa Parceiro Canta muito O nosso Tecnobrega Grande músico Grande parceiro Que eu tenho carinho Enorme Por essa pessoa Por esse artista Por essa figura Eu vou aproveitar aqui O momento Para mandar um abraço Carinhoso A um casal do Bengui Que gostam muito Do nosso trabalho Aqui no Brega Retro É o João Carlos E a Paula Francinete Lá no Bengui Lá no Bengola Seguidores do Brega Retro Alô João Carlos Eu encontrei ele No BRT No ônibus Encontrei ele E falou Égua Eu gosto muito Do teu trabalho DJ Dan Manda um abraço Lá pra Pra mim E para minha digníssima Primeira Dama Alô João Carlos E a Paula Francinete Beijo no coração De vocês E pra você Que ficou até aqui O meu muito obrigado Você sabe Que música boa Nunca sai de moda Se você quer Seu abraço No próximo vídeo Deixa aqui nos comentários Deixa que eu falo O teu nome aqui Pode deixar Pode deixar muitos comentários Que aí nos próximos vídeos Eu vou falando Eu conto a história E no final A gente manda os abraços Pra galera Pra você que ficou até aqui O meu muito obrigado Você sabe que música boa Nunca sai de moda Valeu